Seção 2ª. Dos servidores públicos que possuem filhos com deficiência. Artigo 112. Os servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica ou fundacional, incluindo os empregados das fundações mantidas ou instituídas pelo Estado, que possuam filho, dependente, com deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, terão sua carga horária semanal reduzida à metade, nos termos desta sessão. Parágrafo 1º. A redução de carga horária, de que trata o caput, destina-se ao acompanhamento do filho, natural ou adotivo, no seu tratamento e barra ou atendimento às suas necessidades básicas diárias. Parágrafo 2º. No caso de ambos os cônjuges serem servidores estaduais e enquadrados nas disposições desta sessão, a somente um deles será autorizada, a redução de carga horária, de sua livre escolha. Parágrafo 3º. O afastamento poderá ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, conforme necessidade e barra ou programa do tratamento pertinente. Artigo 113. Para se efetuar a redução de carga horária prevista no artigo 112, o interessado deverá encaminhar requerimento ao titular ou dirigente máximo do órgão em que estiver lotado, instruído com cópia da certidão de nascimento ou adoção, atestado médico ou laudo, de que tenha filho com deficiência, com dependência, e, se possível, laudo prescritivo do tratamento, a que deverá ou está sendo submetido. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput, encaminhará o expediente à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, com vistas ao Departamento de Perícia Médica, que emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo órgão de perícia médica do Estado na cidade domiciliar do servidor, o laudo do Departamento de Perícia Médica, poderá ser suprido por relatório detalhado de dois profissionais plenamente habilitados. Artigo 114. O benefício de que trata esta sessão, será concedido pelo prazo de seis meses, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, observando-se o disposto no artigo 116, e seus parágrafos. Parágrafo 1º. Tratando-se de deficiência irreversível, e que necessite de tratamento continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas a comunicação ao seu órgão para fins de registro e providências. Parágrafo 2º. Encaminhado o pedido inicial, ou a solicitação de prorrogação ou renovação da autorização, o servidor, automaticamente, gozará deste benefício, passados 15 dias do protocolo do expediente, cabendo à autoridade ou dirigente todas as responsabilidades, principais e acessórias, para sua implementação. Seção 3ª. Da Aposentadoria. Artigo 115. Para efeito de fixação dos proventos de aposentadoria, na forma do que prevê o artigo 40, item 1º, da Constituição Federal, são consideradas graves, se incapacitantes para função pública, conforme o caso, a cegueira e a paralisia, e, por equiparação, a grave deformidade física superveniente ao ingresso no serviço estadual. Artigo 116. O disposto no artigo 115, aplica-se a todas as categorias de servidores do Estado regidas por Estatuto, ainda que próprio, ou peculiar. Artigo 117. Os servidores inativados com proventos proporcionais ao tempo de serviço, que vierem a se enquadrar em hipótese prevista no artigo 121 terão esses proventos revistos para se tornarem integrais.